Olá, pessoal. Começando, eu falei, na verdade, sobre ciências, aí, que me lembro, eu vou falar um pouquinho sobre as coisas. Então, o último conteúdo que a gente tratou foi sobre as brióficas e as criptóficas. Para lembrar aqui, pedindo as brióficas, elas são um grupo de vegetais, que não tem toda a estrutura da planta atualmente. Tem um desenvolvimento tão grande assim. Ela é dividida em duas partes, parte da liófica e a parte do esporófico. Não tem estruturas semelhantes às plantas mais desenvolvidas, como a raiz, a escala e o colho. As criptóficas, elas têm estruturas semelhantes, que são os visóides, colóides e fruóides. Por exemplo, os peces que eu faço plantas no mundo, principalmente, são plantas de baixa estatura, por conta da falta de vasos condutores de seiva. Segundo o grupo que eu estudou, foi sobre as peridóficas, os eventais, que são as salambaias, as abertas e plantas semelhantes a essas. Elas têm estruturas mais complexas, contando em vasos condutores de seiva, de nutrientes, por isso elas têm um tamanho um pouquinho maior do que os músculos. A forma de reprodução também pode ser sexuada e assexuada, assim como os músculos, e apresentam estruturas como essas aqui nas folhas, né? Esses pontinhos aqui são chamados de soros e contêm os esporos que vão dar origem a outra planta semelhante. E a gente vai dar início ao estudo de plantas um pouco mais complexas, que são as gemidospernos e as angiospernos. As angiospernos. No caso das angiospernos, os exemplares são os cinheiros, as secóias e os cifretes. Eles têm essa estrutura aqui, são árvores bem maiores do que as que a gente estudou antes, né? Com um tronco lenhoroso, ou seja, mais rígido, mais resistente e com vasos condutores mais envolvidos. Por isso elas têm esse tamanho um tronco bem maior do que as coisas que a gente viu no comumente. As suas sementes, que apresentam essa estrutura aqui, são sementes que não compõem fruto, não contêm roupa. São sementes malas, sementes nuas, porque não tem roupa envolvendo esse fruto, ok? Na verdade, elas já produzem fruto, isso é uma característica dessa classe. A planta mais envolvida que a gente viu, vai ver nesse capítulo, são as angiospernos. As angiospermas produzem a raiz, caule, folha, flor, semente e fruto, uma planta bem mais complexa do que as anteriores. Considerando essas estruturas, perceba que em relação às diminuaspermas, as angiospermas apresentam duas novidades. São as flores e os frutos. São muitos dos frutos, né? Nem todos, na verdade, apresentam uma folha, né? Como tem um maracujá, a gente tem o fruto, as sementes dentro do fruto e uma folha, né? São quantidades nutrientes aí envolvendo essas sementes dentro do fruto. As flores, elas também têm estruturas bem complexas, né? Cada flor tem um diferente, cada partezinha dessa planta, ela vai ter uma função também diferente e a gente vai ver um pouquinho sobre elas. Vamos falar, então, sobre frutos ou fementes e as flores também. Então, com relação às flores, as flores são responsáveis pela reprodução da planta. E eu me faço também se eu vou estar presente nessa fase do sentimento sexual da planta. Quando a parte do tempo, a planta não apresenta a flor, não apenas não tem nada a essa. Geralmente, na época aí, na vera de fruta, toda uma forma da planta, toda uma forma de reprodução que essa planta tem, você vai ter um período aí de fora para poder se reproduzir. Elas estão presentes apenas em pequeno plantas mais evoluídas, chamadas mil angiosféricas. As flores podem ser hermarcuditas ou monóitas, quando possuem ao mesmo tempo as duas estruturas, tanto feminino quanto masculino. Nesse caso, são as cartelas, a estrutura feminina, e as estâmicas, a estrutura masculina, que a gente falou que está na figura seguinte. Um exemplo desse tipo de flor são as estruturas que também podem ser estruturas separadas em flores diferentes, chamadas de dióitas, de uma forma com o irmão nele. A gente pode ter plantas também, todas as femininas e plantas masculinas. A planta masculina vai desenvolver a flor para produzir o fórum, mas não vai produzir o fórum. A planta feminina vai cruzar a flor, com a parte desse cartelo, que é a estrutura feminina, onde vai receber o fórum da planta masculina e desenvolver o fórum. Então, a gente tem alguns plantas que têm essa característica, que a gente chama de dióita, que é a planta masculina contra a feminina. Mas a grande maioria delas é irmã fórdica. Ela possui justamente dois órgãos sexuais, que não se permitem nenhuma mesma flor. E assim ela consegue se envolver também. Então, com relação à estrutura das flores, a gente tem basicamente essa estrutura aqui, com algumas alterações, de flor, de formato, mas, basicamente, elas têm essas estruturas aqui para reprodução. Órgão de suporte. São órgãos que sustentam a flor, como o próprio nome diz, em cima de pendúculo e receptáculo. O pendúculo é essa haste que sai da planta para produzir a flor. E o receptáculo é de onde vai surgir a flor. Então, essa é a base aqui da nossa flor, o suporte da planta ali, onde vai surgir essa parte reprodutiva. Nós temos os órgãos de proteção, que envolvem as pescas e produtores propriamente ditas, protegendo-as e ajudando a atrair animais polinizadores. O conjunto de órgãos de proteção designa-se perianto. Toda essa parte aqui, toda essa parte, a gente tem de perianto. Uma força imperianto, e isso nua. Então, a gente tem o cálice e a coroa. O cálice é formado pelas cépalas. Pelas pétalas. Cépalas. As cépalas, que são estruturas aqui no caso, mais parecidas com folhas, essas estruturas aqui, ficam em volta da flor, mais boninhos. E a coroa é formada pelas pétalas. São as peças florais, geralmente coloridas e performadas com clângulas, flângulas de néctar na sua base, para atrair animais. Então, tanto o néctar quanto a cor, o formato das pétalas, de cada coroa, a gente vê que tem várias corações diferentes, cada pétala dessa vai ter um cheiro característico, vai ter uma coloração diferente, e a gente vê que tem um formato diferente também. Isso, as cores, os brancos, o formato, é justamente para atrair os animais que vão fazer a polinização. Abelhas, moscas, beija-flor, todos esses animais que são atraídos por flores para alimentar. Justamente tem o néctar para também atrair o cheiro doce, para acabar traindo esses insetos que vão fazer esse papel de polinizador. Na parte reprodutiva, que é essa parte mais interna, a gente tem as estruturas masculinas e femininas. O cartelo é a parte feminina, ele tem uma abertura aqui, por onde vai sair o pólen, e dentro, o nosso pernato aqui abaixo, vai ter o ovo. O cartelo é dividido em estigma, que é a abertura, o estilete, que é essa parte mais comprida, e o ovário, onde contém ali o óvulo, onde vai ser desenvolvido o fruto. Geralmente, essas duas partes são muito separadas, para não ocorrer auto-sefundação. Seria o pólen da própria planta cair aqui no estigma, na parte feminina da própria planta. Então, essas duas partes ficam separadas, a parte masculina se chama restâneo, que é dividida em antera e filete. Filete é toda essa estrutura comprida, para ele, elevar a parte onde contém o pólen, a antera é onde fica o pólen dessa planta, que é a parte masculina. Então, o pólen é muito leve, ele pode ser carregado pelo ar, pode ser carregado para algum inseto, um inseto pousa na parte feminina, em busca aqui do neta, que fica na base, e, nesse momento, ele acaba carregando o corpo desse pólen para outra planta. e, nesse processo, ele vai de uma planta para outra e vai comendo o material genético de uma planta para outra fazendo o processo de repetição. A gente encerra a nossa aula por aqui. Na próxima aula, vamos falar um pouco mais sobre as sementes de inscritos. Até a próxima e vamos ver tudo.